não estou entendendo salve galera beleza mais um vídeo aqui do canal do Zaz Tranquilo vídeo de 7 sector e bom nós vamos ter lá no vídeo 94 eu falei um pouco sobre o cronograma dos vídeos mas como está próximo esse update de fluidos eu não vou mexer agora na fábrica que é fazer só de borracha eu vou trabalhar a gente vai fazer alterações na fábrica que não mexa com fluidos no momento que depois que vier esse update a gente vai fazer tem que mexer na construir a fábrica de plástico nova tem que construir tem que reformar a plástica de alumínio de alumina para trazer mais alumínio etc bom neste vídeo que a gente vai expandir a nossa produção de fio veloz eu preciso de dois mil e quatrocentos fios por minuto e só estou com 1.800 então eu preciso aí aumentar então nós vamos só adicionar aqui mais oito né deixa eu ver oito vezes noventa isso a gente vai adicionar mais oito máquinas que tem que já tem duas três opa todo lado errado vamos lá duas três quatro cinco aumentando aqui sete oito mais ou menos aqui a cada duas a cada duas fundações você tem uma uma daquelas máquinas né então nós vamos sete oito vamos definir as receitas vou ter que a gente vai ter que aumentar tamanho aumenta tudo aqui tá a gente já faz nossa receita alternativa aqui de fio veloz que é mais produtiva deles a gente consegue fazer noventa por minuto sem overclock eu não tenho pilhas para adicionar aqui na nessas máquinas novas minha estoque de pilha acabou tem algumas que os dolinhos pegaram para mim e eu acabei morrendo não do meio de volta então estou com um déficit de pilhas vou aumentar o número de dolinhos falando nisso vou pegar aqui ó isso pronto beleza agora eu estou com máquinas aqui todas essas máquinas vão produzir para mim dois mil oitocentos fios eu tenho oito vezes duzentos vinte e cinco eu tenho mil oitocentos aqui essas aqui vão gerar mais setecentos e vinte então mais setecentos e vinte nós temos dois mil e quinhentos e vinte fios minuto ok agora vamos lá a gente colocou oito oito vezes trinta e sete que é o consumo de lápis na mão vamos embora vamos lá aqui eu vou usar duzentos e noventa e seis cobre o lingote de cobre beleza e aqui a gente vai usar sete vírgula cinco lingotes de catéria em cada então oito vezes sete vírgula cinco são sessenta a diferença é bruta né eu tenho lingotes de catéria o mais que o suficiente para todas elas o que eu não tenho negócio de cobre ainda né nós vamos produzir isso aqui agora como nós vamos fazer vamos lá pegar aqui ó aqui todas têm três overclock elas são daçando noventa e três cada uma então uma duas três quatro cinco seis sete oito isso como elas são com o mesmo lugar são noventa e três vírgula setenta e cinco então noventa e três vírgula setenta e cinco vezes oito nós temos aí setecentos e cinquenta nós temos setecentos e cinquenta ponto e mais duzentos e cinquenta e seis nós precisamos de a quantidade de mil e seis barra é lingotes de cobre por minuto para alimentar todos esses caras aqui vamos lá eu já vou deixar o catéria um pronto inclusive aqui acho que isso vou puxar esse aqui pegar a chapa de ferro aqui no caminhão vocês viram que o trampo vai ser doido aqui embaixo uma reforma essa vai ser uma boa reforma de se fazer mais quantidades absurdas aí que a base lá ela tá gastando dois mil dois mil e quase dois mil duzentos ou seja essa produção que eu estou fazendo aqui ela não é nem para aumentar a produção ela é para manter o que está fazendo só para vocês terem ideia do o do o Opa, veio torto, essa é a reta, isso, ok, Caterion chegando aqui, deixa eu ver se eu preciso, Caterion usa muito de boa, não tão de boa, né, mas quer ver, ó, essas overclockadas aqui, elas usam 18, são 18 vezes 18, o 144 vai usar mais 60, 144 mais 60, 204, eu faço tranquilo isso ali embaixo, Caterion é ok, nós temos um total aqui, ó, papelzinho, caneta na mão, Caterion, total 204 minutos, nós vamos ter no final, na produção, tá, eu não vou colocar aqui as divisórias agora, que primeiro a gente vai tratar de dar conta desses mil e, tem que fazer mil e dez, né, tem que ter um pouquinho a mais, E eu vou substituir isso aqui, não vai mais transportar de caminhão, porque eu, hoje eu fui ler direitinho, e o que tá acontecendo é o seguinte, Como que é o nome desse negócio aqui, a estação de caminhões, ela só passa 120 itens por minuto na esteira, tanto recebendo quanto entregando, né, da boca dela, então não adianta você ter uma, então, não sei por que ela é assim, mas talvez pra galera não usar mais o caminhão que os trens, acham, limitação besta, boba, mas essa limitação, vai, não impede dela entregar mais, porque não adianta você colocar, que nem eu, em tua casa MK5, não entra 780, ó, fica, é incrível o porquê disso, mas ok, vamos contar agora, o quanto de Caterion, de barra de cobre, a gente tá produzindo, tudo isso aqui é cobre, né, tá, 75, todas elas estão overclockedas no máximo, tá, com 3 pilhas, 3 pilhas, eu tenho que fazer muitas dessas, tá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eixi, muito pouco, vamos lá, 7 vezes 75 nós temos, opa, 7, 7,75, né, nós já temos a produção de 525 peças, então, vamos pegar, 525 menos 1.010, que é o que eu preciso, nós temos aí que aumentar em 485 peças, esses 1.010 já tá um pouco acima, já tá com uma sobrinha pequena, né, pra não gerar, tá, isso é só, tá, nós temos 525 ali, aqui nós temos mais, aqui tá fazendo mais 45, aqui tá fazendo mais 30, e aqui mais 30, vamos tirar essa pilha daqui, que não compensa ter uma pilha só, então, aqui nós já temos 45 vezes 3, nós temos mais 135, então, mais 135, nós temos 485 menos 135, agora nós temos um saldo de 350, ok, pra pegar 350, vamos pegar 350, dividir por 30, e nós vamos fazer mais 11, 11.6, ou seja, vamos arredondar isso pra 12, pra fazer um pouco a mais, então, nós temos que adicionar, de alguma maneira aqui, 12, 12, eu não vou deixar você voar, ah, eu sei, ah, bosta, ah, obrigado, obrigado, e rapaz, aonde que vinha esse cabo por enquanto fica assim ué, eu desliguei tudo? ah, porque é você que puxou energia aqui de fora, entendi então todo mundo voltou a funcionar, ok que susto, então beleza, é bom que a gente já sabe desligar ali vamos lá, nós temos que adicionar mais 12 fornalhas isso está usando receita padrão qual que é a melhor receita para fazer isso? nem tem outra ou tem vamos lá, lingote de cobre nós temos duas, essa aqui com água tem água próximo aqui com refinaria eu preciso de mais 350 uma cada refinaria na refinaria faz 15 não sei se ia mudar muito não cada refinaria faz 37 por minuto mas sem overclock não vamos fazer normal mesmo as fornalhinhas vamos lá minério a gente sabe que tem vamos começar a adicionar esses caras aqui ok é como elas ficam alinhadas uma de troço para a outra deixa eu bater aqui eu vou ter que tirar você daqui de novo vou ter que colocar aqui vou ter que colocar aqui ah é a ponta você fazia a conexão não fazia não ainda faz não é 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 que vamos lá vamos começar adiciona o o que era o que era necessário que o que era necessário né divisor de esteira muitas esteiras nossa, espero que eu é aqui agora uma esteira um divisor vai alimentar duas por isso esse sistema que eu dei prioridade preferência e e aqui divisor de esteira aqui e aqui, divisor que já tem divisor já tem e aqui a gente adiciona aqui divisor de esteira vamos lá um negócio de cobre, cada uma vai gastar 30 só tenho que ver se o que eu tenho de minério na calisteira é suficiente, não pode passar de 780 isso eu sei que vem lá de cima eu vou ver aqui 180 eu vou eu vou eu vou startar ok, whatever mas não acho acho que vai dar merda ah, isso é um unificador isso aqui não precisa nem você sai daqui eu vou tentar se mear o minério não tem problema tem outro tem outro ponto de cobre próximo aqui unificador aqui e aqui 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 também vai o unificador aqui também vai o unificador isso é uma mega expansão pior que fio de fio de fio veloz não é a coisa mais difícil de se fazer no mundo mas a nossa senhora aquela travada aqui deu na hora de salvar aqui mas é a coisa que você usa muito com a receita alternativa entendeu e a alternativa recepção cabulosa dá o tempo aí vamos colocar isso aqui aqui que nós temos que resolver como que as de trás lá vão unificador e aqui também vai unificador logou essas aqui são uma duas três quatro cinco seis seis elas vão fazer trinta a cada um então cento e oitenta elas dariam para duas máquinas né eu poderia fazer enquanto aqui as duas últimas nossa lá eu sei se eu pegar as duas últimas aqui podem receber daquelas seis ah não elas gastam trinta e sete não é verdade trinta e sete então nós temos seis vezes trinta cento e oitenta é trinta e sete vírgula cinco dividido por cento oitenta dividido por cento oitenta dividido por cento não é cento oitenta dividido por cento e sete mais ou menos quatro máquinas quatro vezes trinta e sete cento e quarenta e oito cinco vezes trinta e sete cento e oitenta e cinco são quatro máquinas são essas uma duas três até aqui daqui por diante aquelas lá vão alimentar as outras que provavelmente é o que vai necessitar e essas aqui vão fazer tudo por este lado aqui vou seguir esta linha aqui tá muito provável aqui a gente vai pegar aqui e é isso aqui muito longo né aqui isso colocar os unificadores e agora a gente já deixa as estrelinhas plugadas isso aí esse lado aqui já tá já tá definido eu vou elevar isso aqui isso aqui vai subir mais aqui isso ele vai entregar lá beleza então esse vídeo fica por aqui no próximo vídeo a gente vai dar continuidade nessa na reforma nós vamos fazer a instalação das linhas de trem puxar a ponte né e porque eu preciso de dois vagões entregando o fio veloz nós vamos refazer a distribuição de fio veloz lá com o novo sistema de distribuição de esteiras beleza então se você tá curtindo deixa o seu like se você já é inscrito muito obrigado se você não é inscrito se inscreva no canal por favor deixa seu like também deixa seu comentário sua sugestão né de qualquer outra coisa que você queira ver de um sistema diferente que você viu a gente tá aqui procurando sempre novos desafios dentro do SatSector beleza então um grande abraço valeu e falou tchau 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 tchau